Música Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Conexão, hoje em meio às obras de revitalização da Avenida CIS Brasil. A Prefeitura de Itapes, apesar de todas as dificuldades financeiras que se encontram nos municípios do Brasil, começa hoje a operação Tapa Buracos aqui da Prefeitura de Itapes. Nós estamos na Avenida CIS Brasil, onde os servidores da Prefeitura, em parceria com a empresa contratada terceirizada KL, desenvolvem esse trabalho. Já chegaram os caminhões também com asfalto novo e nesse momento o asfalto novo é colocado em cima do buraco e depois é passada a máquina para tapar justamente esse buraco. É importante registrar que esse é um trabalho paliativo, realmente não é o trabalho ideal, mas é o trabalho que se pode ser feito para entregar uma melhor condição para os moradores aqui de Itapes que circulam pela Avenida CIS Brasil. Música A gente está neste momento aqui na Avenida CIS Brasil e aí os homens da KL também, que é uma empresa terceirizada, juntamente com os servidores da Prefeitura, começam a colocar e iniciar essa operação Tapa Buraco. Depois ainda vai chegar mais um caminhão para fazer o acabamento de todo esse trabalho e a Avenida CIS Brasil ficar completamente boa para a trafegabilidade, tanto dos carros, ciclistas e pessoas que circulam aqui pelas ruas. Inácia, você está circulando agora com a tua família aqui pela CIS Brasil e observando o começo das obras de revitalização da Operação Tapa Buraco por parte da Prefeitura. Eu queria saber a tua opinião. É importante agora para o verão trancar ali a rua para arrumar, para fazer esses reparos aqui nas ruas? Ah, eu acho ótimo, né? Com a situação econômica que a gente está, não tem condições de, como é que eu vou te dizer, de refazer ela, né? Uma faixa nova, ao menos isso aí vai melhorar. Essa operação vai dar mais condições de trafegabilidade para os carros e para quem circula, né? Isso mesmo. Circula muito a pé por aqui, né? Sim. É que em Itapes a gente circula mais a pé, né? E tu acha importante, então, ver os homens trabalhando, toda essa parte? Eu acho. Tá gostando de ver? Tô gostando de ver. Tá certo, muito obrigado. Ela dispõe, né? Simone, está circulando com a tua família, com o teu filho aqui pela CIS Brasil. Eu queria saber, é importante começar esses reparos, essa operação Tapa Buracos aqui? Sim, é importante, é bom para agora, negócio de verão, né? Tem muita gente. É. Acho que é legal, fica feliz, mesmo a rua está bloqueada em ver que os homens estão trabalhando. É, eles estão fazendo o serviço deles, né? Estão caprichando para agora para o verão começa a melhorar as coisas. Turismo, né? Bastante, é. Começaram as obras hoje de revitalização aqui da CIS Brasil, a operação Tapa Buraco, depois vem o cimento, primeiro é largado um líquido. Tu acha importante começar desde agora? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho super importante porque a gente teve toda aquela campanha para arrumar a nossa ARS, né? E o que ficou de ruim foi a entrada exatamente da cidade, o acesso ao centro e é super importante porque a gente não pode pensar somente nos turistas, mas também nas pessoas que habitam a nossa cidade diariamente e precisam de uma estrada boa para poder trafegar com os carros. E tu que circula pelo CIS Brasil, como na manhã de hoje que a gente está vendo, acha importante já começar desde agora? Sim, já é importante porque daí dá tempo de fazer toda essa reforma até a entrada do verão, né? Depois da operação Tapa Buracos, a primeira parte realizada tanto pela Prefeitura de Itapes como a KL, que é a empresa terceirizada aqui pela Prefeitura, neste trecho aqui da Avenida CIS Brasil, chegam os caminhões com asfalto. Este asfalto vai ser passado pelos servidores aqui para a parte do chão e aí depois vai começar a ser feito todo o material de revitalização aqui da Avenida CIS Brasil. O trabalho é feito da seguinte maneira, o asfalto novo chega pela Prefeitura de Itapes os homens jogam esse asfalto e depois do asfalto ser colocado no buraco essa máquina da Prefeitura Municipal aqui de Itapes e da KL, a empresa terceirizada é passada para terminar com o buraco e o resultado fica assim fica bom uma Avenida CIS Brasil sem buraco e com boas condições de trafegabilidade. E aí 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 E aí